Olá, meus amigos da Macejo Teres Imóveis, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos saindo aqui de frente da loja, nós vamos sentido Estrada do Sal para mostrar uma casinha para vocês de primeira locação de dois quartos em uma suíte, tá? Então nós não vamos pela beira da pista, pela lagoa, vamos por dentro, pela nossa Nazaré, tá bom? Então eu vou passar aqui, a nossa máquina que agora vai na mão, não vai naquele suporte que nós não temos Para vocês poderem conhecer mais um pouco da nossa cidade, aí nós não vamos pela lagoa Porque a lagoa todo mundo conhece, sabe onde é, então vamos por dentro Nós vamos subir aqui Estrada Capivara Vamos subir aqui a famosa Estrada Capivara E vamos dobrar a direita na nossa Nazaré Olha, para quem quiser comer bem, recomendo aqui, ó, a direita aqui, esse restaurante aqui, ó Nova Roma, muito bom Aqui a noite aqui fica lotado, tem um monte de barzinho O acesso para essa casa por aqui, metade é asfalto e a metade é chão, né? Também não sei se vão calçar Mas, por enquanto, é está de chão Como vocês sabem, igual vai ter mais quebra-mola do que a árvore Então, vamos a eles, né? Jesus, como tem quebra-mola desse lugar E tem uns quebra-mola que são verdadeiros muros Nós estamos paralelo à rodovia, tá? A rodovia está aqui à sua direita Vou mostrar aqui, deixa eu parar aqui na esquina aqui e ver se a gente consegue mostrar para vocês a lagoa Olha lá, lá no final, lá, tá vendo? Lá no final, lá, é a lagoa Agora acabou as quebra-mola Mas vai começar a estar de chão Tá vendo o que eu falei no vídeo anterior? Olha, a prefeitura limpando Tá vendo? É que eu falei, cara, graças a Deus a gente não vê sofá, fogão, carro boiando os rios, né? Nem tanto lixo também não, porque acho que o pessoal também não tem muito esse hábito aqui de jogar as coisas em de rio, né? Pelo menos o pessoal local aqui eu não vejo fazer isso Bom, agora a gente começa o trecho de terra Eu também não sei até quando vai ficar na terra, né? Já que estamos avançando tudo, provavelmente aqui também vai ser agraciado, né? Não sei que hora, mas provavelmente será Aqui à esquerda aqui é o Poes Saúde Poes Saúde, Cidade Nova A sua direita aqui é o loteamento Balneário dos Signos E a sua esquerda aqui é o loteamento Campo e Mar Todos os dois foram elaborados pela Santa Lúcia, comércio e indústria E depois foi adquirido pela Campo Maio, empreendimentos e imobiliagem, né? Tá vendo? Apesar de ser estado de chão, não é boa de andar, não é ruim não Se der, quando a gente sair da casa, a gente faz o movimento contrário A gente sai por fora e vocês verem uma outra saída, tá? Então, é nesse bairro aqui Bairro do Parque dos Desejos Aqui à esquerda é esse imóvel que a gente vai ver, tá bom? Muito próximo aqui já da Estrada do Sal Então, meus amigos, vou dar uma pausazinha aqui E a gente se vê na frente do imóvel, tá bom? Fica aí, não sai não, hein? Valeu!